Acerca o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, que está valendo! Bem, amigos do Pelavana Neste, entramos em definitivo para mais um Peladinha, meus amigos! Ah, amigos, estou aqui com meus queridos, Donglinha, tudo bom, Dodô? Ei, baixo, 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 estou bem! Ah, que bom! Quem está aqui também, Torinho, tudo bom, Charles? Cara, volta faz de novo, está meio desleixado isso aí! Olha aí, Torinho que reclamou da edição do Vigil, vai ter briga, gente! Ah, meu amigo, Charles Bull, Charles Bull! Quem está aqui também, Rafael Clirice, tudo bom, papi? Tudo! Para essa criança, quando o meu microfone! Pior que ele me antecipou, eu ia fazer tipo aquelas caixas de... Quando eu estava no programa, sim, eu quero! Ninguém te chamou ainda, eu ia fazer isso, foi antecipado! Ninguém sabe que você ainda está aqui, Eduardo, calma, cara! Olha quem está aqui também, também! Eu acho que tem que voltar, porque está meio desleixado! Eu vou te quicar aqui no programa, mas... Quiquei, Torinho, vamos... Eu gostei! Tudo bom, Dudu? Tudo bem, e você, Cal? Tudo bem também, estou ligando de novo para o Torinho... Quero mais brincar! Galvão está... Está com raiva, Renato Marisuprado! O Viti está aqui também, não é, Vivi? Estou bom também, você já apresentou todo mundo, acho que não falta ninguém! Como assim, porra? Eu estou... Pergunta se ele está aí, que eu quero escutar ele falar sim, porra! Eu quero então saber, Maurício, você veio! Positivo! Que otário! Ah, quica esse aí também, por favor, vai! Que cara trouxa, meu! Que expectativa! Eu estou esperando, é, desde ele voltar para escutar o Cidro Malfatti... Vai no YouTube, não precisa nem esperar, porra! Ah, não, aquele YouTube é muito ruim, meu! Eu quero ouvir, eu quero ir lá! Eu chamo o Malfatti para jogar Rocket League e ele nem responde, filha da puta! Ah, eu vi essa mensagem, Pepe, é que já fazia uma semana depois... É que ele não é fátil, tá ligado? Ele fica com dificuldade... Eu vou denunciar porque tem touristas nessa... Se fosse aquele esgordo lá do Jovem Nerd, ele atendia na hora! Eu vou fazer a campanha, é, fim do tourismo no mundo pela Dananete! Essa campanha vai dele! Hashtag fim do tourismo! Beberibe, tourismo sexual, não vamos! Tô um rio! Eu tenho aí, Rafael! Obrigado! Então é só aí, gente, vamos falar um pouquinho de estibolzinho? Bora, vamos embora? Não! Então vamos boquicar de novo! Vamos! E aí, macho macho, eu vou te zoar muito! Eu sou macho macho, eu tenho deslizado! Eu tô com pelada, meu Deus como isso é bom! O que é que sou você? Futebol! O clássico do Bill Ogro fica lá de fora, hein? É verdade! Hoje ele deve estar lá, né? Está no estádio lá, gritando aquela velha rivalidade que o Grêmio ganhou 70 em dois jogos do Figueirense 4, aquela rivalidade! E se ganhar no Paroímpa, já solta rojão! Já é! Já tem carreata, já! Saudade do microfone do Bill Ogro, cara! Porque ele pagou 900 reais no microfone! 900 reais! Eu vou jogar aqui Battlefield e gravar podcast! Aí fica... Uou! Uou! Aqueles grupos de podcast, eu vejo os caras comprando uns kits de podcast, a gente grava aqui com aqueles copinhos, um copinho em cada lado, cara, de festa! Barbão! E sai um ótimo melhor! Os caras gastam mó grana pra fazer essas coisas, pra não ganhar um real, vocês são todos os idios! Não, e aqui não tem nenhum, aqui a gente fica fila, não fica bom? A sua mãe faz isso aí, não faz? Como é que é o nome da sua mãe? Iver! Como que ela fala, quando ela te manda as mensagens, Doug? Ela manda, filho, a mãe tem uma mensagem... Aí a segunda mensagem, o fi, o Tiago vai passar aí de carro, não isso! Eu gostava, eu tinha uma menina por falar nisso aí, de cortar mensagem, é mais ou menos parecido, quando eu fazia inglês, tinha uma menina que ela começava gritando e terminava tipo, quase sem som. Ela falava, o professor perguntava, como é que é o som? Ela falava, meu nome é Regis! Cara, eu não entendia, cara, era tudo que ela falava, falava desse jeito. Era legal quando o Eduardo conversava com a surda muda no... Tem que saber, agora, sabe que tem 10 minutos que foi cortado? Porque Pepe tá sem coleira! Mas se você assina o nosso Patreon, você vai receber esse... Exato! Em breve, o Patrô do Pelado vai ter a versão... Nossa, cara, é uma boa, hein? A versão do diretor, vai ser uma versão só pra cadeira! A versão do diretor, porque o diretor é você, você é orientista! É verdade! Versão só para cadeiros, né? Versão Pepe para maiores, né, velho? Versão processinho liberada! Gente, vamos falar aqui do Brasileirão, Internacional 6, Vasco 0! Você acertou o placar! E em um jogo, o Inter fez só dois gols a menos que o Vasco no campeonato inteiro! O Vitor acertou o placar do jogo! Eu tô apostando 6x0 pro Vasco! Ah, meses! 6x0, Vasco! Finalmente você acertou um 6x0! Pois é! Ah, sacanagem! Foi 6x0 mesmo? Oficialmente o respeito acabou! Ah, com certeza! Caralho, que foda! Vocês pegam apesar demais, mano! O Eurico já falou alguma coisa aí, depois desse jogo? O Eurico tá de mala pronta já pra Sibéria, né, esse filho da puta! Que golaço do Valdíbria! Eu não achei! O do Newton foi muito mais alto! O do Newton também foi foda! Com raiva no Vasco! Cologou do Lisandro, do Dudu Chacha! Gente, é uma coisa que eu não acompanhei os jogos ontem, mas... Ah, você é foda, hein, Torinho? Você não entende nada, não acompanha nada! Tu acompanha muito, né? Mas eu não acompanhei os jogos ontem, mas eu acompanhei o Twitter e tava vendo o geral reclamando dos juízes ontem, né, velho? Calma, vamos chegar lá, Torinho! Calma! Calma! É porque eu só vi um pênalti lá do Atlético no Vasco... Calma! Ou no Vasco, não, do Atlético no... Eu peço calma e ele anda, você vê que coisa? Calma, anda, calma, anda! Eu faço uma pauta, porque eu faço uma pauta e o Torinho, eu falo, calma e o Torinho, porque eu vi no Twitter... Mas sabe qual é o problema de você não me segurar? É desleixo, olha aí! Goiás 1x0 Palmeiras, golaço do Bruno Henrique e João Pedro tá lá até hoje rodando! Isso, roubado também! Roubado! O Malfatti já está querendo crucificar Jesus porque ele não jogou nada, né, o Malfatti? Cara, veio um gol alunado... Anunado! Gostei! Ah, lá tá a lua, né, o alunado! Você tá parecendo o Torinho no outro programa! O Torinho veio alunado! Cara, que golaço que o Gabriel Jesus ia fazer, cara, quando ele deu chapéu de só... O chapéu, né? Foi jogada de fifinha, filho, aquele chapéuzinho... Exato, foi bem foda! Inclusive, eu estava no estádio no domingo, fui lá conhecer o Allianz Parque e tá muito... Você viu os milagres em bloco! Ih, foi antes de eu conhecer, eu não conheço ainda! Irmão, vou te dizer, precisamos ir lá porque eu já fui com a minha namorada, só falta ir com o meu namorado! Ah, ah... O Paulo não vai nem no churrasco dos brothers, vai no estádio! Hashtag... Ah, mas os brothers moram lá na puta que pariu, velho! Ah, você não pega... Você tem carro, viu! Pô, eu fui no Victor aí, meu, comer, meu, tudo que cai... Cazeta, pô, para mais perto aí eu vou todo por semana! Ah, se fosse os gordos do Jovem Nerd, você pegava até avião, né, puxa saca! Mas o Dudu não me pagou um salário, meu! Mas ele te paga um salário pra você comer comigo? Ô, Mau! Mau, o importante é que eu vi o nascimento da melhor musiquinha, que é a musiquinha do Gloria, Gloria, Aleluia pro Gabriel Jesus! Olha aí, merece, pô, tem tudo a ver, eu gostei! Onde que é o Malfatti, você que é o palmeirense, vamos ver se você sabe? É, como é que é? Gloria, Gloria, Aleluia, é isso? Olha lá, nem sabe, ah, o que que é isso? Pô, não sei o que é a musiquinha do Jovem Nerd, ele sabia! Eu queria só, né, um direito de resposta aqui que o Torinho me atacou falando que eu não manjo nada de futebol, sendo que eu tentei me atualizar vendo o Globo Esporte... Agora, né? Tipo, aquele processo... Momentinho, Torinho, que eu tô falando, desculpa, tá? É, só um segundo aí, querido, por favor. É, momentinho. Tentei me atualizar, mas ele só sabe passar matéria de jogador jogando Fifinha, cara, eu não vi nada dos jogos. O Fifinha que vai custar 250... Estalete. Michel Temer. Ah! É, que eu sou igual o Gervásio, né, eu quero o impeachment já, então... Mas vamos comprar, né, cara? 250 Michel Temer, é caro, hein, velho? Eles compraram o de PC que custa menos, custa cento e pouquinho. É, mais barato, é mais barato. Mas eu vou comprar o PES também, porque talvez eles paguem a gente, então eu vou jogar o PES. Eu não vou comprar o PES não, só vou jogar... Caralho, o jogo é 250? Um jogo é 250? Mas o Fifinha ainda vale pra você jogar o ano inteiro, né, cara? É, Torinho, quanto que é um CD... Quanto que é um CD do Mastodon, Torinho? Trinta reais. Quanto tempo leva, Torinho? Trinta reais, Torinho. Trinta reais, você compra o Mastodon pra você. Gente, voltando aqui, Joinville 0x0 São Paulo. Tá, foi 0x0. Coritiba 0x0 Sport. Também. Isso, sacanagem, botei fé. Empate, os dois levaram um ponto, põe aí. Flamengo 3x0 Havaí, esperado. Dois gols do Kaique Brito. Kaique Brito. Conta a Stephanie Brito, que apanhava do Pato. Alan Patrick também jogou bem. Ela apanhava do Pato. Ela apanhava do Pato? Ele trancava ela no quarto e batia nela. Ai, como eu gosto que eu não... Batia onde? Na cara dela? Na cara com a pistola. E batia na sola do pé pra não ficar marca, viu, Malfatio? Isso, batia com a lista telefônica também. É. Com a raquete. Mas era a raqueta do Guta. Do Guta. Dosei uma raquete aí. Nossa Senhora. Não consegue. Não consegue, né, Moisés? Olha lá, gente. Ponte Preta, 1, 2, Cruzeiro. Legal. Legal, né? Foi meio roubado, mas não sei. Fala que meteram a mão da Ponte, viu, da Black Bridge. Vamos entrar nesse assunto. O Cruzeiro já tá com o Mano. O Cruzeiro já tá com o Mano. Não, ainda não. Não, só tava... Tava na plateia, mano. Nossa, e o Globo Esporte me escreveu. Mano, dê sorte. Nossa, esses trocadilhos do Globo Esporte. Eu sei quem é a pessoa que faz os trocadilhos do Globo Esporte já. Nossa, quem é? Bernardo Pobo, vulgo queibador, que fica queibando o post lá. Eu fiz um estudo com 18 jornalistas. Copiei um post que eu fiz sozinho, vagabundo. A gente fez o post faz mais de ano, o cara faz igual, filha da puta. Dudu, eu tô notando que você anda muito bravo com a galera que faz mais sucesso que você. Você tem que maneirar isso aí. Como é que o cara faz mais sucesso que eu? Gente, é bom. A batalha de sucesso. Vai, explica por que é isso. Cara, você tem que fazer as pazes com o pessoal dos impedidos. Eu vou fazer pazes com o vagabundo. Eduardo, vamos terminar os placares então. Eu vou te benzer no deboísmo, Eduardo. Vou te batizar. Você tem que fazer as pazes igual o... Vou levar você numa piscina. O Top Lina fez aí com o Renan Rock. Eu odeio o Renan Rock. Não falo sobre esse filho da puta aqui. Esse cara é um desimpedido pra mim. Gente, cala a boca. Corinthians 2x0 Fluminense. Gol do Marciel, que eu gostei bastante. Jogar bem, Fábio. O jogador de outro planeta, hein? O Marciel. Fábio. Pensei agora, gente. Gostei. Eu gostei. O outro gol do Ralf, que parecia muito com a Soraya, uma moça que trabalhava... Usa Ralf pro português. Metade. Se metade fez o gol, o outro inteiro, meu, eu pensou... Eu gostei do Pepe imitando o Dudu agora. Um belo jogo do Jadson. Verdade. E menino Malcom perdeu gols a dar com... Nossa, ele é muito ruim. Pelo amor de Deus. Ele é o deus empenhorado. Ele tem um sonho, né, o Malcom? Nossa, é, ele tem. Tomara que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com o outro. Gente. Caralho. Que gratuito, cara. Vire o ícone do Corinthians. Isso, é. Vocês interpretam o Pepe errado... Ele levou de uma bandeira, né? Exato. Depois parece que o Pepe é o cara... O cara... Pessoas esquecem, Vitor. Tudo. É questão. É um personagem. É uma questão de interpretação. O Pepe é que nem o Felipe Neto, então. Ele criou um personagem dele mesmo. Exato. Olha lá, tivemos também Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1, com o gol do Walter, que comeu a bola, hein? Que engraçado. Bom, é isso aí. Vamos falar então da arbitragem, porque esses dois últimos jogos que você citou, falaram que foi roubado. É, foi... Rapaz, isso parou até no meu Instagram. Não entendi. O que aconteceu? Cara, o pênalti do Atlético Paranaense foi pênalti, cara. Vocês... Ah, mas o Atlético Mineiro... Ah, é... Então, eu achei também que pode ter denunciado, mas não é um negócio de falar... Nossa Senhora... Não, não, não. Teve um impedimento lá que... Foi descartado. O cara tava na cara do gol, velho. Teve três, não tem seis. Três, mal. Três. Seis árbitros foram afastados hoje. Cinco auxiliares e um árbitro que foi o árbitro de Ponte Cruzeiro. Auxiliar é árbitro. Vitinho, Vitinho. Oi, oi. Eu sei o que você vai falar, eu sei o que você quer. Deslejo. O que o Antero Greco falou ontem, né, cara? Sim, legal, legal você falar isso. O Antero Greco falou a coisa que, pra mim, é a verdade total sobre essa situação toda. Todo mundo é hipócrita nessa bosta. Porque quando perde, vai chorar de arbitragem. Quando perde, vai chorar de arbitragem. Quando o ganho, vai quietinho. Na dele, no do ganho, é churro. Galó, foi campeão mineiro como? O Calil foi assim mesmo, cara. E todo time é assim, Pepe. O Sanches é assim, tremendo é Sanches. Todo político de futebol é assim. O Sanches falou hoje que é chororô. Deixa os outros falarem. Pode até ser que tenha o tal favorecimento, mas eu não acredito que seja do Corinthians direto com a CBF. Porque o Sanches não gosta, o Deonera não gosta do Sanches. Falei, Eduardo, pode até ter, só que tipo, a Globo pressionando a CBF. Porque é bom pra Globo o Corinthians estar em boa fase. Pepe, Pepe, é bom, mas o que... Ah, não, não, não. Acho que não tem favorecimento não, cara. Os caras são ruins mesmo. O que se discute não é favorecimento ou não. O que se discute é, a arbitragem tá cagando, seja por motivo de má vontade ou por falta de conhecimento, por burrice do mal preparo dos caras. Qual que seja o motivo? Se for tendencioso ou não, eles estão cagando. E ninguém mexe um dedo a respeito. Por quê? Porque às vezes eles cagam a favor, então a galera fica quieta. Mas, gente, o que dá audiência? É um time, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians tá em primeiro disparado na frente. Óbvio, o torcedor corintiano vai se interessar em ver o jogo. Mas tem todo o resto pra assistir. O que é melhor, um campeonato disputado, onde os quatro, por exemplo, em cima, tão brigando pelo título, ou tem um primeiro disparado e o campeonato perde o interesse? Eu acho que devia acabar o campeonato e começar de novo. Acho que é o mais justo. O Vitor é um cara imparcial e ele está falando isso sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum, porque o Vitor quer resetar agora. Eu acho que o Vitor, ano que vem só. Podemos esquecer que durante dois anos você foi jornalista, Vitor. Exato, deixa eu concluir a porra do meu raciocínio? Gente, vamos cada um falar de uma vez, senão eu não sei como eu vou editar isso. Parece a banda do Chaco. Deixa eu concluir o raciocínio. Não, só uma coisa. Não, não, deixa eu terminar. Porque se resetar o campeonato, se resetar o campeonato e deixar o Vasco com os mesmos pontos, em três rodadas o povo já passa o Vasco. Mas um campeonato, um campeonato... Deixa eu terminar de falar. É impossível, Tony. Um campeonato onde os times estão disputando, tem mais times disputando o título, atrás mais a atenção do torcedor, cara. Então é óbvio que a Globo não vai querer que o Corinthians seja campeão desse jeito. Só passa o jogo do Corinthians, Eduardo. Mas o que tem que passa o jogo do Corinthians? Ele passa o jogo do Corinthians, porque ele tem mais torcida. Só passa o jogo do Corinthians. Não, não passou ontem, passou o Parmeira. Tá, mas a 90%... A maioria é Corinthians, cara. Porque o time tem mais... Aqui no Nordeste é Flamengo. Porque o time tem mais torcida. Mas não quer dizer que a Globo quer que o Corinthians seja campeão. Ah, mas não. Mas vocês estão discutindo isso porque vocês acham que a Globo está favorecendo, cara. Ah, hashtag GloboMens. O que eu estou falando é indiferente de ter favorecido. Exato, Malgo. Indiferente. Os caras não querem favorecer, eles são burros mesmo. São ruins pra caralho. São ruins pra cacete. Tanto que eles roubam pra todo mundo. Não é roubo, é burguiço, cara. Os caras são ruins. É erro. Não é ruim. Profissionais, essa é a verdade. Árbitro é escalado igual, sei lá, igual futebol amador. Nego, pega o... Você pode arbitrar lá? Então vai. Toma essa bolsinha aqui. Cadê o profissionalismo? Os caras usam embleminha da FIFA na teta e não são profissionais. Não tem uma organização que prepare os caras. Então vai ficar essa bosta mesmo, cara. É, é isso mesmo. Esse é o problema. Apesar, eu concordo com o que o Antero disse sobre nego só reclama quando aperta na bunda dele. Mas isso não quer dizer que temos que virar a cara pra ver que os caras são completamente incompetentes, velho. Porque é ridículo, né? Tem que fazer alguma coisa aí. Do jeito que tá, não pode ficar, meu. Vocês falaram aí do que só passa jogo do Corinthians. Eu me lembrei lá nos idos de 89, 88, por aí. A Globo, como a Copa União era patrocinada pela Coca-Cola, né? Todos os times tinham Coca-Cola. Tirando, sei lá, Flamengo, que tinha Lubrax, essas coisas assim. Aí a Globo, antes dos jogos, tinha assim, ó. Tinha quatro jogos, vamos dizer. Corinthians e Flamengo. São Paulo e Palmeiras. Internacional e Atlético Mineiro. Bahia e Goiás. Aí eles sorteavam, faltando tipo 10 minutos, sorteavam pra ver qual é o jogo que ia passar no Brasil todo. Cara, nesse dia deu Bahia e Goiás, velho. O povo deve ter ficado muito puto, sabe? Antigamente sorteava o jogo que ia passar no coisa. Ah, sério? Você parou o papo pra falar isso? É só uma curiosidade. Ah, eu também tenho uma curiosidade aqui. É pra botar o Bahia em evidência. Chegamos então, meu querido Balfatti. Que saudade que estávamos de você, desse bloco. Eu gosto muito de ouvir a sua voz. No bloco... Que bloco é esse, Maurício? Sim! Olha, eu dei pra cortar. Ah, eu achei mó bom. Ah, eu achei que você ia me cortar, pô. Primeira rapidinha. Juventus contra a Ternanis que afirma. Juventus é maior que a Inter. Ah, vai se fuder, né? A Ternanis não sabe estar aí do time, né, cara? Não, não sabe. É burro pra caralho, cara. Ternanis existe, eu acho. Existe. Eu queria aproveitar essa rapidinha aqui pra falar de outra rapidinha. Porque eu não queria gongar agora, porque essa rapidinha foi tão curta que dá pra falar de outra coisa. Vocês viram o vídeo do Leonardo falando que o Roger não treina? Eu vi, eu gostei da cara do Roger. Eu gostei do Roger tendo que admitir que não treinava. Ah, é. Esse aqui, por exemplo. Mas ele ficou com mó cara de bosta. Esse aqui, por exemplo, ó. Nunca treinou. Treinou? E o Roger? É, treinou. Foi bom, foi legal. Segunda rapidinha. Douglas Costa da Lambreta e o Robin avisa. Cuidado com os truques de circo. Ah, Robin, vai tomando. Depois que roubam o cara? Ah, não. O cara que arroba esse cara aí. Você chama? No bate. Apreendeu, Dudu. Olha a piada do Pepe. Que lindo. Mais sagaz. Mas você viu que o Douglas Costa falou foda-se e que o Guardiola contratou ele pra fazer aquilo mesmo, então ele vai continuar dando a Lambreta. O Guardiola falou que ele não pode falar nada, que ele é catalão, que se ele fosse brasileiro ele faria isso também. Exato. Legal. Dudu, você raspou o seu cabelo assim mesmo, foi? Ah, que legal, Toro. Vamos ver, Toro. Terceira rapidinha. Terceira rapidinha. Tem a doar do Renan, raspa o lado do cabelo e parece uma gorda lésbica. Eu pareço. Ó, gente, eu não falei gorda lésbica do balde pejorativo, é que ele me lembrou a gorda lésbica do Garage the New Black, a Bu. Caralho, é mesmo, velho? É a Big Bu. Caraca. Se você fugia tanto igreja com a Bu lá, cara. Nossa senhora. Tá o Eduardo. Até isso, vocês conseguem achar. O Eduardo viu que é muito isso. O outro meiaque aparecendo com o Pablo Escobar. Nossa. Agora eu pareço a Tammy Gresh, pareço a Bu agora, pareço a Bu. Quem falou que você parece o Pablo Escobar? Que garrafo esconderona. Eu adoraram, deve ter falado isso. Detalhe, viu? Detalhe que umas duas semanas atrás eu botei no Twitter, no domingo, né? Eduardo do Futirinhas agora tá lá no programa da Liana. Aí ele veio todo quietinho pra mim, manda um inbox pra mim no Facebook. Onde é que eu tô no programa da Liana, mano? Cara, Tammy Gresh tá aí, velho. Eu já tinha desconfiado, mano. É de uma inocência. O Eduardo achou que ele tava lá. Ele tava drogado no dia e não percebeu. Ele vai aparecer que ele acredita. Eu acho engraçado, velho. Vai tomar no cu. Diz de que não poste aquela foto no Futirinhas, tá tudo bem. Ele quis pegar sucessos da Priui aqui, que raspa o cabelo e a lésbica. Vai tomar no cu. Os caras fazem só bosta que só falam de mim, os bostas. A gente zoou o Torinho aqui também, né? Eu faço cocô, pô. Também me caga no programa, hein? Coisa, é. Boa, tá rapidinha. Jornalismo sério agora, hein? Eduardo raspa a cabeça! Igual a Camigrete da Pum do Doranjo Nenil. O apanho, pô. O canalismo sério, Eduardo, por favor. Ai, tá, desculpa. É barra a cabeça do lado. Então, ó. Vasco negocia com o Emanuelson e já projeta Libertadores, hein? Emanuelson foi pra onde? Foi pro Vasco? Foi pro Celso. Foi pro Celso. Ai, eu só fui bom, Dudu! Celso! É isso aí. Foi pro E-Celson, então. Ah, foi pro Celso. Mas, Dudu? Dudu? Hum? É, é, é... Você fez isso sério mesmo ou foi uma bosta, assim? É verdade, rapaz, rapaz. Ah, sim. O que que não é vaidoso, Gabi? Quem falou pra você que isso foi bonito, cara? Foi o Michael J. Fox que cortou o cabelo. É que agora já passou. Agora já cresceu o cabelo. Ok, né? Quinta rapidinha. Ego. Gus Fring, do Breaking Bad, assiste o jogo do Corinthians na Arena. Eu gostei dessa notícia aí porque sei que meu amigo, que é ilustrador lá do Oberghete, ele foi lá e tirou fotinhas do Gus. O Gus Fring podia explodir e dar um abraço do Malcolm e explodir. Eu gostava do Gus, do... Esqueceram de mim, vocês entendem? E do Gus and Rolls! O Gus and Rolls é bom, viu? Torinho tá pelado agora só de tênis da Vans aí. Vans do Gus. Vans and Rolls. Vans, hein? Torinho, eu queria deixar um recado aqui pra você, Torinho. Senhor. Sabe que semana que vem eu tô na tua casa, né? Minha casa não. Semana que eu estarei na tua morada. Esse é o penúltimo programa do Torinho Solteiro, hein? Eu preciso conhecer a sua casa e digo já. Vou pegar o seu Vans e vou jogá-lo pela janela. Você não visita a casa de um amigo se você não cagar na casa dele. E vou filmar, Torinho. Tô te avisando aí. Se não tiver vídeo do Billy Doug de Vans, eu não vejo mais esse... Caralho, eu preciso fazer isso. Sexta e última rapidinha. Volante do Barcelona, Sérgio Busquets, diz preferir vencer no futebol fazer sexo. Que? Vão do Santos, porra! Desculpa. Eu peguei pro Eduardo essa notícia. Eduardo, pelo jeito, também. Você viu, né? Gosta de sexo. Quando falam em sexo, as pessoas ficam interessadas, pois sexo é uma coisa que desperta a libido de todos os seres humanos, não importa se ele seja hétero, homo ou transexual. Dudu, eu fiz sexo ontem. Dudu, pastor Oliveira, meu golaço da preula do pastor do Paglius. Gabriel, desculpa. Dudu, raspei, Torinho, raspei. Raspei a foda o saco também do lado. Você raspou o culto também? Não. Ah, ia ter que ser com aqueles cortadores de grama, né, Torinho? Eita, foda. Jão da puta, vai zoar tua banho. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou pro bolão logo que eu vou ficar sempre... Quebra de imagem, não? Ver Eduardo Eliano no Netflix. Como assim, né? Agora a gente tem alguém. Ele achou que você ia falar do Dudu Escobar, aí. Ele já ia pesquisar, já. É uma série sobre minha vida? Vai, 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 galera. Chegamos aqui pra mais um bolhão, Big Ball. É, amém. O Testoso tá rascando o cabelo do lado. Raspei o cabelo do cu, no chão, entendeu? Que é isso, moleque? Você fez nove anos e ficou focado desse jeito? Eduardo, você que é um bagulhão? Não, pelo menos eu tenho mais de nove anos. Você tem nove aí, ô? Eu tenho oito, Eduardo. Vou botar um choco na cara com o Rediente. Fique-se perto. Seu bracinho de bobinho. Bracinho de bobinho. O que que é um bracinho de bobinho? Não sei, cara. Ele ia ofender o Eduardo. Aí daí ele se arrependeu e soltou isso aí. Ele desistiu no meio da frase, entendeu? Mas o Dudu tem um bracinho curto. É, bem de bobinho. Mal sabia eu que estava certo. É aquele povo que não desenvolve o braço, ele fica balançando o bracinho assim, do lado assim? É isso de braço. Hoje eu até medi, eu tava olhando do Rafael, e falei, meu ombro é mais alto que o do Rafael, mano. Já vai falar que o Dudu é o Horácio agora? Tô virando Horácio, já tão parecendo mais um. Dudu tem que ter um bracinho tipo ovo. Parece aquele bracinho do Batoré, sabe? Bracinho curtinho, assim. O Batoré. O Dudu. Eu? Nada. Ai, que brinco. Dudu, hein? Gostou a tocar. Ah, Dudu. O Dudu, sério. Vou perguntar um bagulho pro Testosterinha, posso? Vai. Você pensa que é bonito ser feio? Eu não sei, mas... Eu não batoré agora, meu... Até o Testosterinha faro o ar. Ah, para, ô. No ranking anterior, a gente tinha Dudu e Vítor empatados em primeiro. Torinho em terceiro com 58. Pepe em quarto com 48. Família Rodrigo em quinto com 44. Malfato em sexto com 21. Doug em sétimo com 13. Alexandre oitavo com 7. Luiz em doido com 5. Porção. E no ranking de visitantes, eu nem vou falar, porque não mudou, não tem visitantes. E aí, nos jogos anteriores, Dudu fez 1 ponto. Opa. Vítor fez 3 pontos. Ok. Tá piorando, hein? Torinho fez 4 pontos. E Pepe não fez nenhum. Tô joando. O Pepe fez 5 pontos. É, caralho. Pensei que você não ia fazer nem o mesmo, eu ia te xingar, moleque. Pepe ia vascar. E eu? E eu? O Doug não fez nenhum. Ah, que merda. E aí, na semana passada, o ranking ficou assim, ó. Vítor em primeiro com 67 pontos. Dudu em segundo com 65. Torinho em terceiro com 62. Pepe em quarto com 53. Família Rodrigo e Quinta com 44. E eu tô sentindo. Malfato em sexto com 21. Doug em sétimo com 13. Xande oitavo com 7. E Luís Tôno com 5. E o ranking do visitante, só pra falar como é que tá, com o Dojo em primeiro com 9. Pedro Duarte e Boris com 7. Priui em quarta com 5. Wallace e Zé em quinta com 2. E o Brom Barbosa em sétimo com 0. Meu amigo Bramba. Coitado do Bramba. Então vamos para os jogos dessa semana, galera. Vui. Se for agora. O primeiro jogo é Brasil contra Costa Rica. Sim, Bebe. Os leitadores de pipoca. Isso. Simpáticos, né? Simpáticos. Sábado de... Pipoca doce e pipoca salgada. Tudo. Dependendo do carrinho. Sábado, dia 5 de setembro. Na Red Bull Arena em New Jersey. Dia de meu aniversário. Aí, às 5 da tarde. Vai, Touro, aniversariante. Parabéns. Parabéns. Vai tomar no seu cu. O doinho, parabéns. Vai, Touro. Aê. Bonito. 2 a 0 pro Brasil. Vai, Mal. 2 a 0 pro Brasil. Vai, Dudu. 2 a 0 pro Brasil. Vai, Vitor. Costa Rica 0. Brasil 2. Vai, Pepe. 2 a 0 pro Brasil. Vai, Douglas. Ah, eu não vou entrar nessa brincadeira, mas vai ser 2 a 0 pro Brasil com gols de... Sônia Gervásio e Severino Gervásio. E vai ser de bicicleta devido a sua falta de perfil que está em seu no aborto. Style. Eu acho que vai ser gol dele. Ele está de papete, meu. Dá uma bota porra. Que da hora. Se for papete do Serino, é hora ainda. Nossa, o Luiz usa papete. Que vergonha, cara. O Luiz usa papete e toma chá batido no liquidificador. Ah, ele vai no shopping e come comida com chá com leite, meu. Ah, que se foder. Vai, Brinhaida. Minha mãe não poderá gravar hoje. Ela está um pouco mal de cama. O que aconteceu? Ela está se cagando toda e vomitando e está com suspeita de prombiose anafilática dentro da tole. Que isso? Não sei como é que é isso. O que é isso? Não sei como é que é isso. Anafilática na tole? Desculpa, xole. Olha, xola. Xola mais. Xola mais. Engasguei com a saliva, cofre. Tocil, tocil. Mas é isso mesmo, Anafilática? Ela está com o bagulho na chola aí? Pode ser isso ou só um ralado no joelho. Ah, tá. Pode ser. É parecido. É normal. Eu queria às vezes se rala mesmo na chola. O grande choli era aquele ventrinho aqui. O cara do ventrinho. O Chaves lá. O Sinforoso. É, do Sinforoso. Tá pensando que eu sou um carro? A ex do Eduardo uma vez mexeu na sobrancelha. Eu chamei ela de Sinforoso. Ela ficou... Você é bicho? Não foi de Sinforoso. E aí eu posso confirmar que é verdade. Pepe Bicho não foi de Sinforoso esses dias por causa de uma foto aí. Verdade. O Vitor também estava parecendo o Sinforoso. Não, mas ele não falou que ela parecia o Sinforoso. Ele ficou imitando o Sinforoso tipo cinco horas seguidas. Ela passou, ela apertei e fala... Dirijo. Dirijo. Tá pensando que é só um carro, é? Esse é um bullying saudável. Bullying saudável aí, ó. Este é o momento do bullying saudável. Foi bom, porque... É, isso aí aproxima as pessoas, você tá saindo dessa brincadeira. Eu gostei, na época eu fiquei meio bravo com o papel, depois eu fico feliz. Porque ela me traiu e ela mereceu ser zoada. Parabéns. Ah, tá certo. Obrigado, valeu, Dejair. Agora deixa a Bernadette dar o palpite. Facinho de confundir os nomes. Está claro que será Brasil 2, Costa Rica 0. Caralho, mano. O segundo jogo é Palmeiras e Corinthians, domingo, dia 6 de setembro, na Arena Palmeiras, às 4 da tarde. Vai, Pepe. Corinthians 2x1. Vai, Bernadette. 3x1 Corinthians. Todos os gols de mal com a vida. Ah, o mal com a vida. Togui. 3x0 para o Corinthians. Gols de Tomás Gervásio, Margarina Gervásio, seu marido, e Ricardo Gervásio, excelente cozinheiro. Vou mandar uma foto aqui para vocês. Vai, Mau. Vai ser 3x0 palestras e vai ser gols de Jesus, Judas e Maria Madalena. Vai, Victor. 2x1 Corinthians. Gols de Neto e Casagrande. Vai, Duro. Infelizmente, 2x2. Vai, Duro. 3x0 para o Palmeiras. Está bom o terceiro jogo, Estados Unidos e Brasil, na terça-feira, dia 8 de nove, no Gillette Stadium. Sabe onde fica, Doug? No Gillette Stadium, eu sei. Ele fica... É o estado de São Paulo. Ele fica em fogo. Na sessão lá que tem o desodorante, o shampoo. Ele fica em fogo por o Massachusetts. Olha aí. O Massachusetts? Sim. Vai ser às 14h40 da noite o jogo. Um pouco tarde. Vai, Duro. Horário de Massachusetts ou horário de Brasil? Horário de Brasília. Costa Rica, zero. Ou aqui no meu... Estados Unidos, viúdo. Eu sei, cara. Eu queria dar os lados do meu torino. O Brasil 3x1, viu? Vai, Victor. 4x0 Brasil, gols de Neymar, Felipe Coutinho, Roberto Firmino e sua mãe. Que isso? Ô, louco, Victor. Vai, Piep. Vai perder 2x1 para os Estados Unidos. Está jogando muito o Estados Unidos. Vai, Bernadette. 2x0 Estados Unidos, gols de Obama e Gaio Duin, Street Fighter. Gaio. Street Fighter. Que pênalti mandrá que deram para o Santos? Pensei que era o Maguila que estava falando aí. Vai, Doug. Vai ser, obviamente, 4x2 e o gol de... 4x2 para quem? 4x2 no Brasil, no Brasil, de último gol digitalmente. 4x2 com o Dufo... Vai ser de quem? Curupira. Curupira Gervasa. De bicicleta. Vai, Val. Curupira Gervasa é foda. Todo voleio por Curupira e bicicleta. Não fez muito sentido, pai. Ele faz muito gol de calcanhar, né? Faz muito gol de calcanhar, né? É o Sócrates dos tempos modernos. Isso é jornalismo que conhece a cultura do nosso querido país. Vai ser 2x0 Brasil, gols de um menino de 8 anos e um menino de 9 anos. Olha aí, eu sou o primeiro. Vai, Touro. Segundo também. 1x0 Brasil. Deu cu. É seu jogo muito mais. Então é seu cuzão. Ele fica me dando peteleco aqui, meu. Último jogo. É Santos e São Paulo na quarta-feira, dia 9 de setembro, Vila Belmiro, às 10 da noite. Pra galera falar que a gente só fala de um time de São Paulo mesmo, né? Isso. Vai, Touro. 3x0 Santos. Vai, Vitor. 1x1, gols de Tammy Gretchen pro São Paulo e Big Boo para o Santos. Quem? Eu vou fazer os dois gols. Vai, Val. Vai ser 2x0 Santos. Vai, Lidog. Eita, pô. Foi quase um autotune essa porra. Recebi um papo, veio aqui rapidão, mas já passou. 8x2 Santos, todos os gols de Robinho. Isso que ele trouxe pro São Paulo. Vai, Beto. Vai ser aonde? Na Vila, no Chaves. Então vai ser o Santos vai ganhar de 1x0. Vai, Touro. 2x0 Santos. Go, Beto. De novo, 3x0 Santos. Agora você vai anotar, porque eu já falei. Vou ter um 2x0 e um 3x0 agora. Pela sua desatenção, pra você aprender, moleque. Ô, Testoso, tem mais jogo ou acabou? Acabou. Ah, que merda. É isso aí, gente. É que eu vou usar o fim aqui. Testostes. Eu vou te chamar de Testostes. Ah, a Brindadeca não apostou, né? A Brindadeca não apostou, né? Não. Não. Então o segundo palpite do mal fica pra Brindadeca. Eu tô com diarreia e cancro duro na buceta. Eu tô louco. Beleza, Mal. Obrigado, eu ia apostar 3x0 mesmo. Não, era só uma dor de cabeça, gente. Gosto do Goku ou do Freeza? Eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. Quer mandar um abraço pra mim? Mas você veio pra quê? Bom, eu vim pra fudem até o talo. É zoeira. É zoeira. É ruê. Gostei com o P.F. Talvez faz gente um beijo, 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 um beijo. Tchau. Chegamos aqui, meus queridos amigos, com aquele momento maravilhoso que agora é agora, Eduardo. Hora das cartinhas. As cartinhas bonitinhas da batatinhas, que não vamos ler nem boinha, nem tadinha. Porque já tá, já tá cumprido, cara. Tá difícil. Ah, o Pepe vai se matar. É, o Pepe vai se fuder pra editar isso aqui, tem que pensar no Pepe. Vou dar um abraço aqui pra quem mandou a cartinha, Hugo Guimarães Sampaio, Térico Augusto, André Batista, Gustavo Souza e Vinícius Venezes. Eu li todas as cartinhas e vou só deixar um recado aqui pro Gustavo Souza, que mandou uma recomendação pra gente. Pra gente mudar a data do Pelada pra sexta-feira, pra gente gravar na quarta e editar na quinta. Gustavo, é muito pior pra mim isso, isso não vai rolar. Desculpa, eu aceito a sua dica, mas digo que é inviável, pelo menos por enquanto. Então, obrigado. Não, e ele justificou esse pedido? Ele pode aplicar, mas não faz sentido porque ele não conhece bem a realidade, né, mano? Pra você que quer mandar a cartinha, mande pra podcast.peladananet.com.br, eu adoro ler o feedback de vocês. Nossas redes sociais são facebook.facebook.com.br podcastpeladananet, o twitter é twitter.com.br peladananet, e o nosso grupo no facebook, qual é o endereço, Pepe? facebook.com.br groups.peladananet. Ah, que isso foi. Pensei que você ia ler com essa voz. Grupinho, grupinho. Tá achando que eu tenho face? Tá achando que eu entro no face, é? Entro não. E é isso aí, então, gente. Essas são as nossas redes sociais. Torinho, chegamos pro seu bloco maravilhoso. Tá na hora de você brilhar, garoto. Garoto não, que você é velho. Fala, garoto. Ele é tipo fã. Você é velho, mas parece criança. Eu vou precisar da sua ajuda, Vitinho, nessa música hoje. Demorou que já estou preparado. Então, vamos lá. Comem talado, pelada. Comem bom, comem bom. É melhor que ir pra balada. Comem bom, comem bom. Ser chamado de batata. Comem bom, comem bom. Bom mesmo é ser comer trouxa. Jovem Nerd. Não. Rapadura. Não, não, não. MSG. Já falei que não. Pelada. É. Chora pra comentar, rapaz. Vai ser banca, otário ou trouxa? Come trouxa. 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 Excelente. Excelente. Eu não gostei. Eu gostava mais quando era espontâneo. Ensayado assim, foi artificial. Gente, ele não foi ensaiado. Foi só, ele passou a letra. Esse foi espontâneo, cara. Para de justificar, gente. É só uma música de comer trouxa. Vai. Vai tomar banho, irmão. Isso parece que você... Ele parece que é fácil, meu. Isso é difícil, meu. Para de ser trouxa. Ah, todo mundo raspar o cabelo. Fica esperto aí, que laranja novo preto. Raspa o cu aí com um negócio de cortar grama. Vamos raspar o cu na arena gilete. Gente, quem tem comer trouxa aí, por favor? Eu tenho. Não, não tenho, não. Brincadeira. Eu estava zoando. Eu tenho aqui um agradecimento. Agradecimento a Jorranes Christoli. Que fez a imagem do meu novo avatar de Facebook. Ah, é? Você é o gatinho do teclado. O gatinho dos teclados, cara. Simplesmente chorei espurgui de tanta risada, cara. Achei ótimo. Eu tenho aqui, eu comei trouxa, sim. Qual é, Eduardo? Alan Bugalho. Vocês parem de ser um bando de batatas. E quando comentam sobre o time do Goiás, falam que Chitãozinho e Chororó torcem para aquele time. Que ninguém se importa. Pois eles são naturais de Astorga no Palavos Trouxa. Astorga fica quase mil quilômetros de Goiânia. Vocês comentam assim, estão parecendo batatas do Claudio Miro. Quando jogava no Internacional. Que quando chegou em Belém do Pará, soltou uma batatada. Tenho o maior orgulho de jogar na Terra de Jesus nasceu. Alan Bugalho. Chitãozinho e Chororó torce para o Goiás. Ninguém se importa com essa merda. E eu estou bichando para Astorga. E estou bichando para o Goiás também. Um abraço. E para o Paraná também. Astorga do Paraná. Eu quero saber das Astorgas do Paraná, mano. Deve parecer que o pessoal caspa o cabelo do lado lá. E do Paraná. Quem mais tem comê-trouxa aí? Vitor, risada de batata. Pedro de Moraes, ele comenta aqui. Percebeu uma melhora nos últimos programas. Está mais engraçado, livre e engraçado outra vez. O Pepe está fazendo um excelente trabalho na edição. Principalmente para fazer vinhetas. Obrigado. Eu me dedico muito à edição. Cada vez tentando aprender melhor. Fazer uma coisa mais dinâmica. Eu percebi sua evolução, Pedro. Parabéns. Obrigado. Gente, eu estou aqui com o cobertroche de Matheus Andrade. Ele fala parabéns pelo podcast. Na escala Kelson, o Peladinha é menos 10 Kelsons. Quando o Kelson não participa, obviamente. Sempre recomendo assim que possível. Continue nessa vibe, sem ser politicamente correto. E sem ser muito mercenários. Um pouquinho até vale. Tem que ser mercenário para caramba. Vocês irão ao alto e longe para caralho. Hashtag humildade. Abraços. PS. Errada do Torinho. Basta, basta, febre. Basta, basta, basta. Caguei, caguei. É, digere. E mata-mata está 6x2 para o Bahia e não 8x2. Continua sendo freguês, mas nem tanto como o Toro falou aí. PS2. Gol do Sport. Chupa, já ia a minha rola. É freguês. Isso. Mas a Lama Galho comenta aqui. Vocês parem de ser um bando de batatas. E quando comentam sobre o time do Goiás, falam que... Ô, pô, você está lendo o mesmo que eu li, ô. Ah, é? Presta atenção. Presta atenção. É por isso que vai casar, meu. Presta atenção, meu. Gabriel Michelon comenta aqui. Só compra a caneca, né? Ele não fala que ele só compra, deve ser a caneca. Só compra o Silvitinho, jogar milkshake de ovo maltinho no rabo usando a caneca. Tem que experimentar, experimentar, experimentar. Vai tomar banho, moleque. Você tem que ouvir o podcast do professor Pasquale, seu burro. É, experimentar o livro de português, né, amigo? Outro tipo... Tem que experimentar outro tipo de recipiente. Isso seria um grande golpe de marketing na concorrência. Hashtag chupa Nerdcast. Só pela dia tem o grande príncipe negrão reluzente com S. Ah lá. De pó ousado, travesso da alegria G. Ei, não sei qual é a pior. Tutu quer o sobrinho de luca. Isso é complexo. Parabéns. Ah, vai tomar no cu, velho. Por isso, tem mais um comentário aqui, ó. Tem um comentário aqui do Derek Augusto. Falou de caneca. Ele falou aqui. Derek, Derek. A mãe me perguntou. Por que você quer a caneca? Pelava. Aí eu falei. Mas eu quero a caneca pra tomar milkshake. Ela riu e respondeu pra mim. Ah, vai tomar milkshake do seu cu, moleque. Então, pô. Gostei. Vai precisar da caneca pra derramar. É bom dizer isso. Agora, Maurício, você que está aqui, você que é o mestre do berchan. Ah, aliás, você viu que um grande podcast aí de publicidade elogiou nossas propagandas. Você viu, né? Sim. Bastador de cérebro. Exato, exato. Braincast ali, fomos citados lá no Braincast. Na verdade, eu pessoalmente fui citado. Só citaram o Vitor, porque só o Vitor gravou aquelas propagandas. É, só ele pensou em tudo sozinho. É, só escreveu o roteiro e gravou. Eu fiz o roteiro todinho e não gravei essa merda. E o esforço que Rafael e eu fizemos pra gravar as propagandas, ninguém falou nosso nome. Verdade. Pois é. Tem uma foto aqui do Vitor de King John 1? É, essa aqui é elogiar. Foi a melhor comentária. O Ariete da censura. Queria jogar só essa foto aqui de novo. Queria jogar só mais outra foto aqui de novo. Só mais outra aqui. Vai estar na capa do programa. Mario Kart Papete, vai ser o novo jogo. Severino Gervás, nunca vou esquecer esse novo jogo. É parente dele, é? É. É tio dele, eu acho. 500 milhas de papete vai ser esse jogo. 500 milhas de papete. Maurício, por favor, fale aos nossos ouvintes o porquê que é bom comprar nossa caneca lá na The Magic Box. Porque é um recipiente com uma alça lateral muito confortável pra você tomar os seus líquidos. E foi desenvolvida, sabe aonde, Vitor? Na The Magic Box. Não, nos laboratórios do MIT. Ah, sim. MIT ou MIT? MIT, por favor. Estamos no Brasil. Você estudou lá, Eduardo? Sim. Que fica onde o MIT, ou mal fátil? Fica em Massachusetts, Mirim. Então, você vai estar recebendo o recipiente de valor tecnológico muito alto, entendeu? Você pensa que ISO é um produto de grande qualidade porque você não conhece o produto MIT, né, Maurício? Tá bom. Então, você, Luiz, eu não falo mais pra você, até o seu cabelo do lado crescer. Ele fica falando que eu rasco o cabelo da Thumb do lado, do Orange, do Black e do Pablo Escobar, é complicado pra mim. Quem falou do Pablo Escobar? Ninguém falou. Edu Tessosterona, mano. O cara falou que eu pareço o Pablo Escobar, velho. Quem é Edu Tessosterona, meu? Tem o pai. Dudu, Dudu. Aquela série lá, Edu Arcos, da Netflix. Tem o pai, Edu Tessosterona, o seu bosta. Tá bem o Narcos. Dudu. Tá bem o Narcos. Dudu. Sim. Você raspa o lado do penteiro também? Não, do penteiro eu raspo no meio. Eu raspo tudinho pra ficar peladinho. Você raspa as pernas também? Lembra daquela cena do Simpsons que o Flanders fala, peladinho? Não. Pensa eu fazendo aquela cena. Peladinho. Não. Ele não lembra. Ele tá vestido costum. Pelo amor de Deus, Maurício, continua com o meu chão aí pra gente, por favor, cara. TheMagicBox.com.br. Acesse lá e compre a caneca do Peladiga. Fiquei sabendo que já vendemos mais de 15 canecas e estou achando pouco. Nossa, mais de 15, hein? Porque não tem 15 downloads por programa, então por favor, faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. Eu quero, ó, agora esse programa aqui tá saindo dia 8, é quinto dia útil. Dia 8 vai ser guerrilha. Mas isso aí, cara, é normal. O povo sempre fala, eu vou comprar. Eu só lançou que eu compro. Aí lança, ninguém compra. Não compra do Futirinhas. Vai do Pelada, vai comprar. Vai comprar, entra lá. Se fosse o desenho do Renan Rock, eu comprava. Então o que a gente já fala lembra? Entra lá em TheMagicBox.com.br e compre a nossa canequinha, o nosso receptáculo de tomar bebidinhas. Se completar mil vendas, o Vitor joga milkshake no cu, hein? Eu jogo mesmo. Isso. Mil vendas. Se completar mil vendas, vamos lançar com a nova arte com o Dudu de cabelo raspado. Isso, gostei, hein? Dos dois lados, meu. Gente, é isso aí. Então entrem lá no TheMagicBox.com.br, comprem a caneca. Obrigado pelos comentroxas. Continuem comentando no site aí do Pelada. Estou muito contente. Muito importante. E quero decidir a hashtag de hoje. Quero perguntar pra Maurício e o Fátio. Que faz tempo que não vem com a hashtag de hoje, Maurício. As padinhas. A hashtag de hoje é Pelado dos Lados. Adorei. Hashtag Pelado dos Lados. Você vai lá no seu Instagram e, Eduardo, eu quero que você tire uma foto com a hashtag Pelado dos Lados. Não, porque eu já tirei. Eu poste a mesma foto de novo. Não, porque eu já postei. Quente o seu post e coloque a hashtag. Não, porque eu não quero. Vai estar no banner nessa foto, no mínimo. Então vamos lá nos comentários da foto do Eduardo e colocar a hashtag. Isso aí. Vamos lá no comentário da foto do Dudu. Tá o link aí no post. E esse lá pra de comentário. Fica à vontade. Já tem bastante comentário mesmo. Tem até uma tia minha. Não sei de onde falar. Tá parecendo a Tami, filho. Então é isso aí, gente. Usem essa hashtag Pelado dos Lados. Eu agradeço a todos vocês. E até a semana que vem. Curitura e instala. Casado. Beijo, queijo. Até semana que vem. Cagado? Cagado. Cagado ele tá todo mundo. Cagado. Tchau. Agora eu vou colocar alguns extras aí. pra vocês verem o que eu passo na gravação. Quando eu falo que o programa tá longo, que eu não consigo ler cartinha. Porque eu tô com mais de uma hora de bruto. E o programa no fim fica com 50 minutos. Por quê? Porque eu tenho que cortar tudo. Porque só tem bosta, né? Agora eu vou deixar aí um pouquinho pra vocês verem o que rola durante a gravação. Pra vocês terem um pouco da noção do que eu passo. Vai. Dá uma olhada aí. Eduardo, eu tive uma ideia aqui. Anota aí. Ah, e você não tem lugar pra anotar, não? Não. Senão eu anotava. Fala aí. Tá vendo? Tá no computador, não anota, vai. O que você tá a ver com o Bill Ogro? Eu quero saber do Bill Ogro, Bill. O cara fala que o Grêmio é freguês do Figueirense. O orado, essa bosta aí. Uma vez ganhou do Grêmio. Melhor foi ele explicando porque que era freguês. O que tá ganhando aí do Grêmio aí, Figueirense? Uma vez nós ganhamos. O Bill Ogro nessa fase, eu não lembrava disso. É esse chiforoso, pô. Figueirense. Fregueis. Fregueis do Grêmio. A gente ganhou no Paruí, porra. O Grêmio, o freguês do Figueira. Cara, velho, vai ter que fazer. Figueirense. Temos um novo personagem. É o Bill... É o Bill Foroso. Bill Foro. E ele também fala aquilo lá, Doug. Ele fala assim, ó. Torinho, 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 Torinho. E Torinho, 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 Torinho. Torinho, 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 Torinho. Minha avó, Disney. Chrisonden. Tá pensando que é o caso? Tem que falar como é que é. Torinho, Torinho. Tá pensando que é o caso? Marília, Marília. Tá pensando que é minha noiva? Cadê o melhor programa da história? Eu não tô prestando atenção Isso aqui pra mim tá fora Tá entre blocos, eu nem ouvi o que se passou Editando o onço e vejo Vai se divertir na hora de editar Isso aqui entra de extra, certeza Porque não tá É, cara, muito bom Será que a gente fundou o Biogro A instituição Biogro nova Vamos Simforogro Simforogro também dá Simforogro Bioforogro Bioforogro, nossa Bioforogro O nome dele com fô no meio O rapaz vai falar Ah, eu vou fazer um canal no YouTube Simforoso de Minas Uai, uai, solta Uai Tô pensando que eu como pão de queijo? Me dá mais um currinho Gordinho, gordinho Me sinto o Carlos Alberto Que eu não rio assim Me adora Me adora Vamos fazer um canal só de fantojas, galera Cara, pelo amor de Deus Vixi, o Torino tem um AVC, tá enrolando a língua Cadê, cadê? Solta a vida Ai, Pepe Não faz AVC Ah, é Vitória Oi Cuidado que deve ser hereditária essa pô, hein, Torino Caralho, Pepe Respira, Toro Vamos pras cartinhas, pelo amor de Deus Tá bom Marina podia fazer uma piadola no meio do casamento pra ele rir desse jeito Nossa, eu ia achar um mútuo, cara Nossa, o cara pergunta pra Marina, ela vai falar Ah, aceito Nossa, ele vai Aceito Vamos pras cartinhas aí, vai 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 Vamos pras cartinhas 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 Vamos pras cartinhas